Tá arrependido daquilo que você fez, Gustavo? Tô, pra caramba. O que que passou na sua cabeça, Gustavo, que você fez aquilo com o João Paulo? Foi no... Ele te devia o quê? Dinheiro, dois mil e poucos reais. Dois mil reais? E um que se quebrado. E ele tava demorando pra poder te pagar, te fez de... Oito meses já que eu vim cobrar dele, tentando receber. Aí, tipo assim, eu chegava e falava com ele, se você tem vontade de pagar, paga de pouquinho como você pode. Se você não tem condição, eu entendo. E aí, o que acontece? Ele enrolava, demonstrava vontade de pagar. Eu precisando, mandava meus parentes lá, ele não fazia questão, entendeu? De pagar. E aí, no momento... E eu avisando ele, aí no momento que eu peguei e bebi, saí fora do sério, entendeu? Você acredita que foi o vídeo... Pode entrar. Você acredita que foi o vídeo que te derrubou ou foi agressão? Ah, aí é uma pergunta difícil. Mas assim, o que pesou ali? Você fala assim, eu sou bandido, eu sou bandido, eu sou bandido. Cachaça. Cachaça. Tá arrependido ou não? Pra caramba. É? Ficou assim, uma situação estranha, porque você tava com sua esposa, com seu filho. Criança, é. Você pensou nisso no momento? No momento, não. Depois, no mesmo instante, depois de meia hora, quarenta minutos, eu lembrei, sim. Você arrapou a cabeça por tudo? Pra tentar ficar diferente, pra população não pegar e quebrar o... Seu amigo que filmou? Qual que era? Não conheço. Não conhece? Não. E a dividida era de que esse de dois mil e pouco? De serviço mal feito, que eu fui fazer lá, nem lá. Que tipo de serviço? Conserir do carro. É? Seu pai desaprovou essa situação ou não, seu pai? Aham, com certeza. Mandou todo momento eu me entregar. Já pedi desculpa nesse momento pro João Paulo? Já pedi e pedi de novo, desculpa. Apesar que nenhuma lágrima minha que eu derramar não vai justificar, vai fazer a sua voltar pra trás, né? Mas não tem como eu pegar e chorar agora e não vai mudar. Mas já pedi e pedi de novo, desculpa.